E aí galera, meu nome é Daniel Rufino e que bom que você voltou pra mais um vídeo cara Esqueci de fazer a abertura na rua Hoje, nesse vídeo, eu vou testar esse carrinho de controle remoto E quer uma dica minha cara, vale a pena assistir esse vídeo até o final Porque eu já editei ele, tô fazendo a abertura agora Tá muito top mano, então cara, deixa o like já no começo cara, pra me ajudar Deixou? Partiu, unboxing! É gente, o primeiro vídeo de quinta-feira e o carrinho que eu trago pra vocês cara Com certeza é o maior que eu já comprei até hoje na história desse canal Eu comprei ele na Shopee, foi na promoção do 11.11 cara E ele chegou já faz um tempo, eu não me lembro agora Eu fiquei segurando ele pra trazer este ano né, já que a gente tá começando ano novo Eu vou trazer um carrinho diferente pra vocês, por que diferente? O anunciante falava que ele chegava a 70 km por hora cara Será que ele bate isso mesmo? A gente vai provar né, vai tirar aí sua prova ainda neste vídeo Primeira coisa que eu vou falar pra vocês Eu paguei nele R$240,00, como eu disse, foi na promoção E o valor dele cara, tá chegando na casa dos R$400,00 ou até mais Vou até pôr um print aí, porque o valor que eu consegui mano, foi um absurdo E o que que veio com ele né, cabo carregador, controle remoto Ele veio com carrinho né, óbvio Ele veio nesse berço cara, de plástico E essa caixa de papelão, que eu achei que é uma caixa bem bonita cara Bem ilustrada né, tem algumas orientações aqui embaixo Veio com manual de instruções também Está em inglês, e o outro lado também em inglês Ah, os dois lados em inglês A gente tem o cabo carregador cara, ele acende uma luz verde Quando a bateria está 100% E uma galera me perguntou né, em outros vídeos, quanto tempo demora pra carregar a bateria Cara, é relativo, por quê? Porque você vai carregar ele, ou no carregador do seu celular Ou num carregador fast né, aquele supercharger que carrega mais rápido Ou então numa entrada USB de computador Então não tem como eu falar pra vocês com precisão De quanto tempo demora pra carregar E também tem a questão do tamanho da bateria né Essa bateria aqui, como dá pra ver aqui ó Ela é de 1200mAh E ela tem 7.4V Controle ó, sem as pilhas É um controle bem leve Bem leve mesmo Ele não tem sensibilidade na direção Ou seja, não é proporcional Quando eu aperto pra virar pro lado Ouve o clique Já vai fazer com que a rodinha vire com tudo A aceleração dele é um pouco proporcional E é aquele esquema né Apertou aqui Acelera, vai pra frente Empurrou, vai dar ré Ele tem o botão de liga e desliga aqui E esses outros dois botões não são botões reais ó É só de enfeite E olhando aqui embaixo no controle Ele vai duas pilhas AA Então a gente coloca aqui né E pra você conectar a bateria no carrinho cara Ela tem essa ponta aqui E aqui desse lado tem o encaixe ó Então ela tem a posição certa Pra você encaixar ó Na hora que der um clique Tá conectado E pra você remover a bateria Você tem que apertar até o talo aqui ó E puxar pelo plástico Não puxa pelo fio Senão você vai arrebentar as soldas E aí estragou a bateria Estragou o carrinho Embaixo do carrinho a gente tem um botão de liga e desliga Ligou o carrinho Ligou o controle Ele já está sincronizado ó Vamos ver a aceleração se é proporcional Ah é proporcional ó Não sei se vai chegar A 70 Ó a virada dele vira bastante né Olhando assim ó Antes que eu me esqueça Ele também veio com essa fita aqui Que a gente pode ó Passar no controle aqui Ele vira um colar né Pra você manter o controle aqui Caso você vai correr atrás do carrinho Porque vai cair em algum lugar Sei lá Tipo Você não precisa largar no chão Ele também tem suspensão nas quatro rodas ó A suspensão dianteira É uma suspensão individual Pra cada roda né ó E a traseira É uma suspensão em conjunto ó Eu vou tirar também cara Essa carcaça Só pra gente ver Como é que ele fica sem ela né É só você puxar essas travinhas É uma coisa bem simples Caso suje o carrinho É só você tirar essa capa aqui ó E lavar mano E é assim que ele fica sem A bolha né É estranho É feio né Se a gente para pra ver ó Bom acho que eu mostrei tudo pra vocês né Ah Caso você queira adquirir Vou deixar um link fixado aqui no comentário hein Partiu testar ele na rua O primeiro teste que eu vou fazer É da velocidade dele Tá vendo ó Tem um radar lá na frente E ele mostra a velocidade que os carros estão passando Então eu quero saber se vai pegar do carrinho E aí É gente Da velocidade eu já cortei a hipótese de ele chegar a 70 por hora Eu tenho certeza Que ele deve estar 25 ou 30 no máximo Cara Eu correndo eu consigo acompanhar ele ó Vamos ver como é que ele se sai numa subida boa né Partiu Agora é o segundo teste que eu vou fazer ó Eu tô Naquela subida que vocês já conhecem já E aí A ideia é ver se ele vai aguentar essa subida aí E aí E aí E aí E aí E aí Prato, né? É Vai a diga assim, vai, ó É, gente, em comparação àquele vermelho lá E esse daqui também não aguentou na subida Eu percebi que ele precisa de distância Porque ele vai tomando a velocidade, né? Gradativamente, ou seja, vai aumentando aos poucos Vamos ver agora como é que ele se sai numa estrada acidentada, né? Na minha opinião, ele já reprovou em dois testes, né? O teste da subida e da velocidade máxima Vamos ver como é que ele se comporta nesse asfalto acidentado O outro, o vermelhinho, pra mim ele não passou no teste, cara Porque ele não conseguiu dar conta Eu acho que os pneus desse daqui é maior, então ele consegue É, gente Olha onde o carrinho foi parar, mano Quase não dá pra ver daqui Puxa o zoom lá Vamos tentar trazê-lo de volta Mas que já não tá respondendo direito E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom gente, foi lá minhas observações aqui pra vocês. O primeiro, eu gostei demais desse cordão aqui, cara. Funciona muito bem, ó. Sobre a distância entre o controle e o carrinho, muito bom, porque o carrinho vai numa distância onde você não consegue mais ver o carrinho. Então, o sinal do controle é muito bom. Questão da duração da bateria. Cara, eu tô há mais de meia hora pilotando ele aqui, correndo pra cima e pra baixo, andando pela estradinha de terra e ainda não acabou, cara. Tá um pouco mais fraco, mas não acabou. Eu acredito que dure aí uns 35 a 40 minutos. A velocidade, infelizmente, cara, não é 70 km por hora. Cara, eu tava cruzando os dedos pra que fosse. O que que acontece? Como eu comprei na promoção do 11.11, eu acho que tinha dois modelos de carro, né? Um que chegava, sei lá, esse aqui deve ser 25 km por hora. E o outro de 70, que deve ser o de 400 e poucos reais. Então, eles pegaram e me mandaram de 200, como se fosse de 70, cara. Então, vacilo isso daí. Mas, sobre o carrinho, cara, tirando essa questão da velocidade, que não é a prometida, e também da dificuldade com a subida, porque ele precisa de pegar uma certa distância pra ele atingir a velocidade máxima. Tirando isso daí, cara, o carrinho é muito divertido. Deu pra vocês terem uma ideia sobre pilotar ele na estrada acidentada. Eu achei mó top. Duração da bateria, ok. Distância do controle, ok. As rodas, cara, por ser grande, fez com que desse pra pilotar ele aqui, cara. Então, tá valendo a pena, cara. Tá valendo a pena. Se chegar até 260 reais, eu acho, na minha opinião, que vale a pena. O material dele, parece ser um material muito bom. Esse plástico bolha que tem em cima, né? Também eu achei bacana. E as rodas, cara, é muito bonito, né? Olha isso aqui. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like nervoso. Cara, deixa o like, mano. Eu tô todo suado aqui de tanto correr. E tá começando a chover, então eu tenho que partir, fechou? Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.